E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises e sugestões de apostas para os jogos de hoje da Série B do Campeonato Brasileiro dia 4 de setembro de 2020, beleza? Antes de eu passar as análises para vocês, quero pedir que vocês deixem um like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, clica no botão vermelho inscrever-se e ativa as notificações também porque sempre que eu postar vídeo, você vai estar recebendo e aí não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Vamos lá para os jogos aqui, eu não ia gravar vídeo hoje porque os jogos estão bem complicados, são poucas opções de apostas os times que vão jogar hoje estão bem desfalcados, mas existem muitos apostadores que sentem falta das minhas análises aqui no YouTube e tem aqueles até que só apostam depois que conferem minhas análises, então até por isso eu resolvi trazer esse vídeo mas são jogos bem complicados mesmo no dia de hoje, beleza galera? Vamos lá então Figueirense e Paraná se enfrentam às 19h15, o Figueira não soma nenhuma vitória depois da chegada do técnico Elano talvez hoje consiga fazer sua primeira vitória, até porque vai enfrentar um Paraná bem desfalcado olhando time por time eu vejo um Paraná melhor, mas em relação aos desfalques eu acredito que o Paraná perde muito para essa partida, tem o Renan Bressan que é o camisa 10 que articula as jogadas no time e é dúvida para essa partida de hoje, tem o Tales também que foi para o Internacional, tem o Fabrício Zagueiro que não vai para o jogo então por conta desses desfalques, o leve favoritismo que eu via para o Paraná, ele foi para o Beleleu então eu prefiro ficar de fora dessa partida porque não dá para prever muita coisa tendo o time do Paraná desfalcado e o Figueirense aí que é um pouco inferior então eu não consigo apostar nem no menos 025 Figueira, muito menos no mais 025 Paraná eu prefiro ficar de fora dessa partida por conta disso no jogo da Ponte Preta contra o Paraná, nós também temos um time muito desfalcado que é o caso da Ponte Preta, seu artilheiro não joga, camisa 10 Camilo também não joga e tem outros jogadores desfalcando na volância também, no meio campo, no setor de ataque e por conta disso, o leve favoritismo que eu enxergava a favor da Ponte Preta ele também foi para o Beleleu, porque eu coloquei ali uma linha até no menos 05 Ponte Preta e o mercado está oferecendo menos 025, teria valor se não fosse por esses desfalques da Ponte o Botafogo também tem desfalque aqui no seu ataque o artilheiro do time, o Ronald, ele não vai para o jogo então nós temos a Ponte Preta sem seu artilheiro o Botafogo sem seu artilheiro Ponte Preta sem cara de criação no meio campo então eu vejo um cenário para poucos gols aí nessa partida por mais que, se a gente puxar aqui os últimos jogos da Ponte Preta cara, acho que todos eles na Série B bateram o over, né? contra o Oeste bateu, contra a Ponte Preta bateu na Série B, na Copa do Brasil não bateu mas nos últimos dois jogos também bateu o over 2,5 e a Ponte Preta é um time que tem uma média de gols alta, né? que faz muitos gols e que toma muitos gols mas para esse jogo vai ser seu artilheiro o Botafogo também então o mercado ele já enxerga um certo um time da Ponte Preta que faz muitos gols e consegue entregar para a gente agora deixa eu ver quanto é que está a ordem aqui na 8 at bat o under 2 a 2,05 deixa eu ver o under 2,25 aqui porque o under 2,25 pode ser mais interessante ainda, né? under 2,25 na 8 at bat está pagando 1,76 cara, essa é a minha aposta para esse jogo essa é a minha sugestão que eu deixo aqui para vocês under 2,25 a 1,76 nesse jogo da Ponte Preta contra o Botafogo para quem não sabe o resultado que precisa bater para que a aposta seja ganha se sair 2 gols a aposta é ganha por inteiro independente dos times que façam se sair 1 gol ou nenhum gol a aposta é ganha por inteiro, né? 2 gols a aposta é ganha pela metade se sair 3 gols ou mais a aposta é perdida então essa é a minha sugestão de aposta que eu deixo aqui para vocês lá na 8 at bat que está pagando essa ordem se você ainda não tem conta na 8 at bat o link para se cadastrar estará na descrição aproveita o bônus de 100% até R$200 para que você possa realizar suas apostas numa casa de aposta online que oferece boas odds, bons limites de apostas um excelente suporte também e um bônus muito interessante para o apostador, beleza? qualquer dúvida ou sugestão deixa nos comentários lembra-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos aposteadores e é basicamente isso, né? tamo junto e até o próximo vídeo tchau